Outro rio, não é preciso dividir Dizemos todos nós, contamos todas as coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja o final feliz E você não tem o tempo em relação a nós E você não tem o tempo em relação a nós